Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Odd e vamos para a informativa do aplicativo PagVendas, que também é um aplicativo que você faz o recebimento de cartão de crédito pelas máquinas de cartão de crédito do PagVendas, inclusive ao 100% completo e gratuito. Antes desse aplicativo, ele era pago e como ele ficou gratuito, porque tinha uma parte dele que era para quem pagava, ele tinha uma parte simples para usar nas máquinas de quem não pagava, então o fato dele ter ficado gratuito foi melhor ainda para todo mundo, vamos ver o que ele oferece. Já conhece a área administrativa do PagVendas? Acesse agora! Essa ferramenta vai te ajudar a vender ainda mais. A área administrativa do PagVendas é um sistema de gestão inteligente que já está integrado aos seus meios de pagamentos. Controle Stock, PdV, NFCE, NFCE, TEF e cartões de crédito e débito. Essa integração permite gerar relatórios detalhados sobre sua empresa e clientes e performance. Além disso, na área administrativa, você pode configurar opções como recebimento por WhatsApp, integração com Instagram, Facebook e Google Play, configurações de loja online e muito mais. No total, são mais de 30 recursos para ajudar a sua empresa a crescer. Acesse, venha aproveitar mais essas vantagens exclusivas do PagVendas. Eles estão dando essa informação porque o aplicativo, como ficou de graça, que era pago uma parte, aí agora você tem acesso a todas essas funções, né? Eu não sei, eu mesmo não sei nem usar todas as funções, porque como ele ficou com muita função, eu só usava mais aquela função de fazer as fotos, né? Para voltar na loja, de chip, etc, coisa assim que eu vendo e também só a parte de vendas, né? Que já é muito grande, né? Porque são, deixa eu ver, só parece nove formas de vendas que tem no aplicativo. Então essa parte toda administrativa eu nunca usei, né? Nunca. Mas ele tem muita informação para os clientes. É isso, o vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal. para não executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android, 4G Moderninha, AX também, PagSeguro e Fone também. São sete máquinas do PagSeguro. Eu deixo o link aí do Mercadopago.Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. E nesse link você poderá comprar qualquer uma das máquinas, porque quando você clica vai lá para o site do Mercadopago, a gente indicou, vai estar lá bem grande. e lá tem uma janelinha que você clicou, aparecem todas as máquinas e você compra o que você quiser, você que escolhe. Mas começa com a máquina Android, tá? Eu peço a vocês que também vejam os comerciais. Quando você ver o comercial, você ajuda o canal. Obrigado a todo mundo que vê os comerciais para ajudar o canal. Obrigado a todo mundo que compra as máquinas nos links que você me ajuda também. E se inscreva no canal, embaixo do vídeo tem a palavra em vermelho. Escrever. Se você vai lá, se inscreve. Estará ajudando um canal simples, humilde. Você me ajudando, eu fico muito grato. Estou sempre trazendo informações possíveis. Mas eu também faço vlog, né? Fora toda essa parte de cartão de crédito de máquina e de conta, Eu também faço vlogs porque eu gosto também de fazer os vlogs. Eu acho bem interessante. Então, obrigarei a todos. Dá o likezinho, se inscreve e vamos em frente. Coisas vão acontecendo.